Olá a todos os seguidores do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus e tenho tido o privilégio nas últimas semanas de caminhar com vocês aqui no canal do Ministério Permanecer em Cristo nesta série de vídeos, onde estamos lendo e também comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E ontem, no dia de sábado, nós encerramos a semana 9 do devocional e hoje, o primeiro dia da semana, domingo, nós vamos iniciar a semana 10. Então estamos na semana 10, domingo. E veja qual é o título que o autor Stanley Jones dá ao domingo da semana 10. O título é o seguinte, a ordem e a pessoa. Vou repetir, a ordem e a pessoa. Stanley Jones vem, na semana 9, nos apresentando de forma muito linda o reino de Deus. E ele continua agora, argumentando sobre isso. Veja o que ele diz na devocional de domingo, semana 10. Faremos uma pausa para afirmar nossa definição do caminho. Afinal, o que é o caminho? É a pessoa de Cristo? Ou é a ordem, o reino de Deus? Em um lugar, Jesus torna suprema a lealdade a si mesmo. Abre aspas para Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14, 26. Aqui, Jesus tornou-se suprema e absoluta a lealdade a si mesmo. Mas em outro lugar, ele disse, abre aspas para Jesus, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, 33. Veja, em um lugar, a pessoa, Cristo, vem primeiro. Em outro, a ordem, o reino, vem primeiro. Qual é o primeiro, então? Estelidiones continua. Devemos agora declarar o que, em minha opinião, opinião de Estelidiones, é um dos fatos mais importantes e mais negligenciados do Novo Testamento. Jesus começou o reino, Jesus começou com o reino de Deus. Ele saiu pregando as boas novas do reino. Mas antes de terminar, ele começou a pregar acerca de si mesmo. Ele disse, abre aspas, Eu sou o caminho, verdade e vida. João 14, 6. Ele também disse, abre aspas, Venham a mim e lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Perceba, Jesus tornou sinônimas as expressões por causa do reino de Deus e por minha causa. Ele tornou os sinônimos a si mesmo e o reino. A pessoa e a ordem, então, eram uma coisa só. Percebe isso? O caminho, então, é impessoal. Uma ordem. E ao mesmo tempo é pessoal. Uma pessoa. O caminho. São as duas coisas. Ele é. O caminho que é Jesus, ele é. Impessoal. Uma ordem. O reino de Deus. E ele é pessoal. Uma pessoa. Cristo. Ele perguntou no início do devocional, Vamos parar um pouco para definir o que é o caminho. E aqui é uma definição. O caminho é impessoal, é uma ordem, o reino. E o caminho é pessoal, é uma pessoa, o Cristo. Se fosse apenas impessoal, se fosse apenas a ordem, o reino, seria insatisfatório. Pois posso ser leal a uma ordem, mas não posso amá-la. Posso amar apenas uma pessoa. Mas se fosse apenas uma pessoa, Cristo, então a religião se reduziria a relacionamentos pessoais apenas. Um relacionamento com a pessoa. Algo que é bom, mas não é suficiente. Faltaria a religião um significado pleno e coletivo. Mas quando ele é a ordem e ao mesmo tempo a pessoa, e juntas em um todo vivo, então ele satisfaz a necessidade que temos de intimidade, o pessoal, e também a necessidade que temos do absoluto, a ordem. Percebe-se, o caminho é impessoal, uma ordem, o reino, e também pessoal, uma pessoa, o Cristo. Há uma ordem toda da vida, aonde encontramos satisfação, porque há relacionamento que nos abraça, mas há uma ordem que nos coloca no absoluto, Stanley Jones diz. Isso torna a religião, por sua própria natureza, individual e ao mesmo tempo social. Pois ao termos relação com a pessoa, temos relação com a nova ordem, incorporada na pessoa. E essa ordem é completamente totalitária, expressão que Stanley Jones usa na semana 9 para falar do reino. Ele exige total e absoluta obediência. O caminho, então, pode ser definido como Cristo, a pessoa incorporando o reino, a ordem. Lindo isso. O caminho torna-se assim, o caminho para a vida toda, individual e coletiva, para Deus, para a humanidade e para as coisas. Lindo isso. Essa manhã eu acordei em minha casa e lá estava minha esposa, do meu lado, e os meus três filhos, todos eles, Ana Luísa, Isabel e Efraim em casa. E lendo esse devocional, ele me remeteu à minha família, porque em casa nós somos uma ordem social. Nós temos planos em comum. Nós temos planos para os nossos filhos, temos planos para o nosso casamento. Nós acabamos de construir uma casa e foi uma longa e difícil jornada, mas uma jornada de um plano com a nossa família. Nós nos juntamos para fazer isso, nós planejamos juntos, nós abrimos mão juntos de muitas coisas. Nós também temos vivido planos diferentes para os nossos filhos, cada um em uma fase diferente, uma filha já no ensino médio, se preparando para a universidade, outros ainda menores. Enfim, nós somos uma ordem, nós somos uma coletividade em nossa casa, que temos sonhos coletivos, sonhos comuns e trabalhamos coletivamente para esses sonhos. Mas nenhum desses sonhos faria nenhum sentido, se não existisse cada um deles, e também a mim, naquela casa. Se não existisse a minha esposa para amá-la, se não existisse os meus filhos para ter abraçado eles esta manhã. Porque, como Stanley Jones está dizendo, uma simples ordem social e absoluta, sonhos comuns e coletivos, não são suficientes para satisfazer a nossa alma. E apenas a pessoa da minha esposa, as pessoas que são meus filhos, embora seja maravilhoso e bom, não seria tudo, porque eu preciso de uma ordem, de sonhos comuns e esforços coletivos para viver com eles. Você percebe? É exatamente isso que Jones está dizendo sobre Jesus incorporar o reino e a ordem, o reino e Jesus serem a mesma coisa. Nós nos relacionamos com uma pessoa que é o próprio Cristo. Ele nos amou, ele se fez carne por nós, ele morreu numa cruz por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia por nós, Ele justificou a nossa vida, levando sobre ele o nosso pecado e nos dando a justiça dele, que não éramos merecedores. Jesus não se importou como ser Deus algo que devia apegar-se, mas ele se esvaziou e veio morte, e morte de cruz por mim. Ele foi o movimento do amor de Deus ao mundo. Jesus é a pessoa, a pessoa que nos amou, que nos alcançou e com quem nós temos uma profunda relação de amor. Mas Jesus, sendo esta pessoa o que é muito bom, não seria suficiente, porque nós precisaríamos dar o próximo passo e fazer as perguntas que fazemos em nossas casas, juntamente com nossas famílias, num exemplo bem distante, mas que ajuda. E a pergunta é, quais são os alvos de Cristo? Quem Cristo é e como eu posso combinar com ele, como eu posso sonhar o que Cristo sonha, e como eu posso agir numa coletividade daqueles que sonham a mesma coisa, sonham combinar com Jesus Cristo. Percebe? Isso é a igreja de Jesus, isso é o povo de Jesus, por isso que Jesus morreu pela igreja, por isso que Jesus morreu para formar uma nova humanidade, por isso que Cristo criou, a partir dele, uma nova ordem, a ordem do amor. Então perceba, a nossa relação, ela começa com Cristo, ela passa por Cristo e termina em Cristo. Mas este Cristo, que é tudo em todos nós, ele incorpora nele uma ordem social, política, econômica, em todas as esferas. Quando olhamos a partir de Cristo, nós percebemos que há um tipo de mundo que Deus gostaríamos que sonhássemos, há um tipo de existência, de movimento que Deus gostaria que sonhássemos, porque ele é assim. E ele mais, gostaria que sonhássemos coletivamente, gostaria que sonhássemos com nossas famílias, com nossas igrejas, com o povo que ele reuniu em torno de si mesmo, comprando pelo seu sangue. Percebe que a vida cristã tem esse aspecto da individualidade, da minha relação com uma pessoa, que é Jesus, mas também de uma coletividade, de um grupo de pessoas compradas por Cristo, que sonha o que Cristo sonha, e que coletivamente vive os sonhos desse Cristo, para nós, combinando com ele. Quando você olha as escrituras como um todo, você rapidamente descobre que Deus não está salvando indivíduos, mas Deus está juntando para ele um povo do qual indivíduos fazem parte. E isso só faz sentido, porque Deus, em Cristo, incorporou essas duas dimensões. Ele incorporou a pessoa, o Cristo, e na pessoa, o Cristo, ele incorporou o reino, a ordem do próprio Cristo. Então, assim que devemos viver, amando a Cristo, uma vez que por ele fomos amados, mas vivendo na ordem do Cristo, no reino de Deus, aonde nós sonhamos o que Cristo sonha, e coletivamente, com outros, nós vamos em direção ao que ele sonha. Veja como Stanley Dionis ora sobre isso. Ó Cristo, finalmente cheguei aos teus pés, sei no fundo do meu coração, que tu és o caminho. O meu íntimo é testemunha disso, e ao fazê-lo, ele canta. Estou satisfeito. Amém? Afirmação do dia, o caminho é o caminho para Deus, para todas as pessoas e para mim. Linda essas palavras. Espero que essa devocional de hoje tenha te abençoado. Que o Senhor Jesus abençoe o início e a continuidade da nossa semana aqui no Devocional, no canal do Ministério Permanecer. Deus te abençoe e nos vemos amanhã, no dia de segunda-feira da semana 10. Até lá.